A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Dígito 8, que investiga o esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code. É impressionante, né? É impressionante, né? É. Uma cidade do Vale de Equitinhon está entre as contempladas pela ação. É. Para contemplada, né? Cuda a Polícia Civil, a fraude foi orquestrada por quatro núcleos distintos, né? Prefeituras das cidades de Morros, no estado do Maranhão, Ubaitaba, na Bahia, Serra do Navio, no Amapá, Acorizal, no Mato Grosso e Jacinto, em Minas Gerais. É. Jacinto está no meio, lá, ó. Por meio da ação, dez mandados de prisão temporária e quinze de busca e apreensão foram cumpridos. Tá vendo lá, ó? Olha o papel na mão, lá, ó. Pra mostrar, ó. Vimos aqui a manda do juiz, com autorização do juiz. O esquema criminoso, segundo diz a polícia, começou em janeiro de 2023 e causou um prejuízo de 21 milhões de reais. É. Sujeito imprime a guia de arrecadação, né? Pra pagar o tributo, ou a taxa, ou a prestação de serviço público. Aí ele paga. O nome dele continua negativado, pendente, e a arrecadação não foi pro estado. Foi pra onde? Foi pra essa turma que tá sendo visitada aí, ó. Misericórdia.